Boa tarde, galera. Rapaz, nós estamos perdidos aqui na mata. Não tem nada para comer aqui, hein? Não tem perdido aqui, galera. Nada para comer. Caçar. Sede. Caçar coisa ali, se perdimos ali. Bora andar aqui para ver se nós achamos alguma coisa para comer. Bora caçar, bora caçar coisa, ó. Tô com vontade de quebrar o recipoco aí para não comer, ó. Estamos encontrando nada para comer. Nada, nada. Vamos perguntar ao pajé qual o recipoco tem água que eu tenho com sede. Nada para comer, nada para comer. Rapaz, se eu achasse bem alguma coisa para comer, era bom. Aqui eu estou com fome, com sede. Nada, nada. Não tem nada, não, mano. Nessa mata aqui não tem nada, não. Não foi de esquecer. Não, bora, bora. Aqui não tem nada aqui, não. É, vamos morrer de fome mesmo. Nada para comer.